Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo e galera é o seguinte pessoal tem pedido muito aí para mim criar um grupo no whatsapp e e para mim galera vou explicar fica muito difícil eu cuidar de um grupo no whatsapp até porque eu tô cheio de grupo e tipo assim por o telefone ser um telefone pessoal meu tem vezes assim que a família tenta mandar mensagem para mim eu me perco de tanta mensagem que tem às vezes não consigo responder a própria família porque assim eu não consigo dar conta de responder todo meu whatsapp tá então eu resolvi criar um discord e no discord vai ficar mais fácil para a gente fazer tá quem montou esse discord foi o o tiago que tem a parceria com o canal aqui e assim galera nesse discord vai funcionar nesse esquema vai ter tipo você é do pc você vai entrar lá é que nem aqui ó né vai ser você vai quando você entrar no convite que aceitar o convite você vai vir para cá você vai ser do pc você vai entrar na plataforma de pc você é do ps3 entra na plataforma ps3 ps4 xbox one dependendo sua plataforma aí porque que foi dividida assim galera porque fica muito complicado às vezes o cara entra lá no tal praia do ps3 a quer saber sobre money love quando vai ter money love tal então ele entra aqui e vai na área do ps3 que daí vai estar toda a galera do ps3 vai estar ali é se você for do pc aí você pode entrar no pc daí a gente vai conversar sobre glitch no pc sobre roleplay enfim se for do xbox one mesma coisa tá porque muitas vezes é um glitch que funciona no xbox one ele tem uma certa diferença às vezes não dá tempo de eu gravar eu já vou lá no xbox one e falo galera faz esse jeito assim 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 não vou poder estar gravando agora vai ficar mais fácil para vocês fazer ali e vice inversa né acho que a maioria das vezes no ps4 é sempre mais fácil né então então por isso que tem essa diferença então é interessante é separar cada um ali para ficar fácil para a gente se comunicar beleza depois eu vou dando mais detalhes sobre como vai ser como vai ser o funcionamento do discord e tal e outra coisa galera também que eu resolvi fazer é que um parceiro meu o vinicius que é um brother da minha cidade tem um canal também e ele vai fazer um sorteio do mouse gamer logitech eu vou deixar na descrição link vai estar explicando como que é o mouse modelo do mouse enfim é um mouse top ali ele vai estar fazendo um sorteio aí você entra lá no link se você quiser concorrer ao mouse é só entrar no link se inscrever lá se inscrever assim centra lá vai estar dizendo que que você vai ter que se que fazer lá para você ter o seu requisito para você participar do sorteio aí tá que ele vai estar sorteando beleza galera é um vídeo rápido era simplesmente para mostrar o discord e para falar desse sorteio qualquer dúvida aí quando você entrar no discord a gente vai estar conversando ali sobre os esquemas sobre como vai funcionar o discord enfim essas coisas assim tá galera então grande abraço fiquem com deus até mais